As alianças são feitas de ouro, o que quer dizer que o casamento é algo muito precioso. Ela não muda de cor com o decorrer dos anos e das circunstâncias. O ouro é um metal muito precioso e mesmo pode passar o tempo que for, você dá uma polidinha e ele volta a ter o brilho original. Assim deve ser o casamento de vocês diante de Deus. Ele também não tem começo nem fim, o que simboliza a eternidade. As alianças são colocadas na mão esquerda, no dedo anelar e dizem que há uma veia que liga direto ao coração. A partir de hoje, quando vocês usarem essas alianças, estarão se lembrando deste dia. E aí E aí To show you what your heart is worth Hold me close, never let go Beating hearts and they echo, echo This love isn't less This love isn't less This love isn't less This love isn't My love is endless This love isn't less These alliances will serve as a memorial To what is being made today in our presence of our God Pin to paint we live on When centuries have come and gone Ooh, my heart's feather in white Cause I've got a love that won't run in white I'm truly St. Louis I'm truly St. Louis I'm truly Outro Here is a nom . A CIDADE NO BRASIL